Olá, terminou há pouco em Brasília o Fórum do Planalto que discutiu o papel da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Governo Federal. Vamos voltar ao vivo ao anexo do Palácio do Planalto. A repórter Carolina Monteiro acompanhou o encontro. Malu, eu converso agora com o Jorge Gerdau, ele que é presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Governo Federal. Eu queria que o senhor me fizesse um balanço nesse mais de um ano que a Câmara vem atuando. Bom, nós, conforme a orientação da presidenta, viemos trabalhar em alguns ministérios em que o tema de gestão não é uma coisa improvisada. Você tem que construir e o processo é gradativo, é lento. Normalmente, os projetos de gestão no setor privado levam os seus 18 a 24 meses para realmente introduzir, analisar, buscar melhoria. Então, nós estamos trabalhando, vamos dizer, fora do apoio na Casa Civil para possibilitar melhor acompanhamento dos grandes processos principais para a presidência da República. Temos trabalhado no Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, estamos trabalhando e iniciando trabalhos no Ministério da Agricultura também. Existem trabalhos na infraérea e essa conjugação de vários outros ministérios, nós estamos fazendo análise de projetos, é gradativamente analisando os processos e como pode se fazer melhoria de processos. Importante nesse trabalho é o Ministério de Transportes, que está se trabalhando numa construção de uma visão estratégica, fora de análise de processos também. A realidade é que essa conjugação toda tem nos levado, vamos dizer, a ter apoios concretos na busca de melhorias de gestão e resultados. Bom, quando o senhor falou em gestão aqui, foi colocado que é importante conseguir fazer mais com menos e que o caminho para isso seria também a educação. Eu queria que o senhor comentasse isso. Bom, o processo de gestão, no fundo, é uma capacitação, uma educação, de realmente analisar tudo sobre o ângulo de processos e analisar quais são as limitações e impedimentos ou se os processos são robustos que nos levam aos resultados desejados. O tema da educação em si, vamos dizer, é consequentemente extremamente importante porque tem que se formar uma cultura de usar as ferramentas, as tecnologias de gestão em benefício a esse objetivo de fazer mais com menos. E por que é importante apresentar o papel da Câmara, explicar esse processo de gestão para os servidores da Presidência da República? Bom, porque no momento que toda a equipe começa a entender e dominar a importância desse processo, nós temos como objetivo uma mobilização de todos os funcionários, porque, no fundo, todos os processos são interligados. Existe muito processo para atividade, enfim, mas existe muito processo de suporte. É preciso um raciocínio e acreditar as vantagens de se trabalhar de uma forma organizada e estruturada. Consequentemente, a mobilização das pessoas nesse sentido é extremamente importante, porque, no fim, são as pessoas que fazem. Muito obrigada por sua participação ao vivo na NBR e voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.